E aí guys, tranquilo, vídeo de hoje eu tô comentando sobre a atualização de hoje, né, do dia 26 do 1. Então, bora começar já comentando sobre a questão da chegada do Galantimon, né, do Galantimon Shin, tá, aqui pra gente. A gente já consegue vir aqui no Babel, analisar aqui, ó, vou guardar dados. E já chegou ele aqui, ó, bem aqui. E se a gente verificar a informação dele, a evolução da Matrix, que seria o item dele, tá, aqui, ó, o item garantido se você jogar todos os 100 tiros. E o diferencial desse daqui é que a gente gasta apenas 1, né, aqui, ó. Se você for jogar, você vai gastar um bilhete só pra dar um tiro, você não gasta 2 em comparação aos outros. 2, ó, dependendo do que você tem que jogar aqui, tá. Então, chegou a questão do Galantimon Shin aqui, tá, a gente consegue comprar o bilhete dele aqui no Cash Shop, ó, custo de 69 pros, tá. Chegou a questão do pacotão do Galantimon também, pra galera que quiser fazer ele, ó, o egg dele aqui, 4, 5, 5, 5, 2, 8, 4, 5, 5, 5, a grani, mais um pacote de Gicom reforçado, tá. Também chegou a questão do pacotão de transcendência rápida, né, de Haramon, ou 3 Haramon de 4, 5, 5, 5, 5, 10 moedinhas de chip de transcendência aí. A questão de caixa e safia de XP nível 100 e a questão de fruta de homestose, né, 20. Chegou também os pacotes de Tamers, né, da Hikari, do Matt e do TK. A gente consegue pegar a questão do Tamer, o Digimon do Tamer, que no caso dela que é a Salamon de 4, 5, 5, 5. Algumas, amplificação de Super XP, né, a questão de disco de incubação, questão de caixa e de booster também, aura de energia, evolutor, a questão do mod selector também. Com o TK a mesma coisa, você vai mudar o Tamer e o Digimon, tá. No caso do TK é tão único, é um patamão de jogos, ó, patamão chaco. E o Matt com o Galantimon, certo. Outro fator importante que chegou aqui também, tá, é a questão dos capsules de habilidade de memória mais alta, né, na questão de defesa, ó. Tá aqui, ó, o de defesa, o de suporte também, chegou. E a questão dos digicode, ó, o digicode chegou tudo aqui, também tá com 20% de desconto pra galera que quer comprar pra ouvir fazer também, né, aumentar a questão da habilidade do Digimon até o nível 15. Tá aqui algumas delas, ó, novata mega, novato x é mega x, modo explosivo, modo explosivo x, joggers, joggers chips, tá. Botou algumas, e a questão de cubo reforçado, né, de digicolão reforçado. Então esses foram os itens que chegaram na questão do cash shop, tá. E bora ver aqui a questão das quests, né. Galantimon carmezinha, esse aqui é como se fosse o Galantimon xinha. Ficou bonito até o design dele, a modelagem dele, né. Vou pegar quest aqui com ele. Vamos pegar quest com os outros Digimons aqui também, tá. Vou pegar tudo. Beleza. A gente pegou duas quest que são de Summon, ó. A gente vai olhar aqui. Ó, área de praça de invocação. E área de praça de invocação, que é do Galantimon e a do Imp, tá. Então vamos trocar de Digimon aqui. Vamos trocar por uma joga que mata mais rápido. E aqui, galera, a gente conversa com o Medridimon, tá. Entra no calabouço dele aqui, beleza. Aí a gente pode invocar, tá. Invocar o primeiro aqui. E aí o Galantimon. Modelagem dele eu acho bonito, tá. Pega essa minha armadura. A Grana tá aí também, ó. Legal esse skill. Tá aí. E o próximo pra gente poder invocar. Eu tomo essa mãozinha. Completamos. Já pode sair que der a praça de invocação, né. Beleza, vamos entregar a caixa aqui. Coloquei em ZP um biscoito com o Imp, tá. Então a gente, ó. Pegamos. Vamos lá. A caixa aqui. Abrir, a gente pegou banana. E aí tá simulando aquela... O NPC do... Do Suzana aqui, né. Beleza. E vamos fazer aqui a DDG do Terrier Moon. Calabouço. Aqui, ó, guys. A gente percebeu nessa quest aqui, na descrição dele, ó. Ainda no calabouço do Coelho Preto. Derrote Black Saint Galgomon. Então a gente pode ir direto pro bosta. A gente não precisa de derrotar os outros monstros do percurso. Então, ó. Só subir. Eu vou ignorar todos eles aqui. A gente derrota só o boss lá em cima, tá. Então eu já volto com vocês quando eu chegar lá. Pra não ficar... Mostrando tudo percurso aqui. Ainda mais que eu tô um pouco lento. Chegamos aqui no Black Saint Wing, tá. O Black Saint Galgomon, no caso. Só matar ele. Completamos a quest. Já volto aqui. Beleza. Completamos a quest com ele. Pegamos aqui a questão da... O poder dos doze do Dio com os mais alguns EPs. E a última quest que a gente tem aqui, tá. É a entrega de bolo. Tem que entregar bolo. Ganar aí. O Furi Jimon. Pro Furi Jimon. Pro Furi Jimson, tá. O outro que eu tô mostrando aqui, ó. Aparentemente, seria o Tai Chi. O... É o Tai Chi lá no deserto do continente, tá. Então a gente vai pra lá. Então vamos começar fazendo aqui. Tudo mais tranquilinho. Vamos ali pra vila do começo. Entregar pro Genai. Chegamos aqui, ó. Clica nele. Entrega o bolo. Ah, tá bem aqui no começo, ó. Vou clicar nele e já entregar já. Beleza. O próximo a gente vai lá em Snowman Village com o... Tá bem aqui. Conversou. Entregou. E por último. Lá no Ranger de Samson, meus novidades, tá. Entregamos aquele nele. Entregamos, tá. Completamos mais um. E entregamos aqui, tá, guys? Ó. Então aqui, ó. A gente já completou todas as quests do evento, tá. Bom. Outro padrão que a gente vai te comentar aqui, tá, guys? Em relação às quests do Jump, tá. Pra galera que tava com problema de fazer a Shadow Labyrinth. E conseguir o item, tá. A coisa de descer. E não conseguir entrar na Dungeon. Ela foi alterada a missão, tá. Agora você tem que matar um boss lá em West Village, tá. Então você derrotando ele, você já consegue dropar o item pra missão e completar ela, tá. Então agora é o mais simples pra galera poder fazer. Beleza. Agora é mais ou menos isso aí. A questão do vídeo da atualização de hoje, né. Com as questões das resoluções de quest. E também com a questão de itens de cash shop que chegou, né. Com a questão do Galantimon, né. Galantimon chegou aí. Galantimon Shin. E é mais ou menos isso que tava pra comentar com vocês, tá, guys? Com mais a questão do sistema de EP mesmo. Não teve muita alteração, né. Que a gente tem que verificar aqui, ó. Com o Gilmon. As premiações são essas. Bem que uma teve entre asso e um padrãozinho. Já tava, né. E daí, ó. Certo? Então só mudou a questão do... Dos NPCs e da resolução de quest pra questão do EP, tá. E da questão dos biscoitinhos. Muito mudou a quest, mas a recompensa é meio que as mesmas ainda. Só tirou a questão das latinhas, né. Tem que não dar pra dropar mais as latinhas de refrigerante aqui. Pra poder trocar por bem montaria, tá. Então é mais ou menos isso. Se eu te deixei, se eu gostei. Se inscreve no canal. Se não te ajudar, tá tudo bem. Pode deixar o like, me inscrever pra mim aqui. Se você não gostou e que se acha pra eu melhorar, pra gente sempre tentar trazer um conteúdo melhor pra vocês, tá. Então é isso aí. Até o próximo vídeo. E fui! E aí E aí E aí E aí E aí E aí